Porra, mas tu, 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 esses, entre esse flow e o flow anterior, cara, tu passou pelo menos dois grandes sufocos. Um foi esse aí de Angra, e o outro foi aquele cara que levou tua conta, né, cara? É aquele que tava aqui. É, que verdade, ele tava aí, né, na última vez. O cara tava contigo, mané. Que loucura. Quando eu fiquei sabendo que era aquele, quando, acho que foi o Gian, que me falou que, porra, o cara que pegou a conta do Negão, cara, era aquele cara que tava aqui sentado, eu fiquei, caralho. Pois é, nessas horas eu queria ter uma boa memória pra lembrar como que era o cara, assim, realmente. Pra quê? Pra saber que tipo de perfil é um filho da puta. Porque isso aí é filho da putagem, mano. Porra, é tipo, mano, é tudo... E nem adianta o cara roubar teu canal, não vai fazer o quê? Vai roubar, não é, porque o canal é dele, tipo, o canal não é dele, tá ligado? O YouTube sabe que não é dele, só ele achava que ele tinha direito a metade do canal do Negão. Como é que foi o bagulho do canal? Tipo, que eu não tinha tel, tá ligado? Eu tinha um tel, eu tinha um set. Marcou um bagulho, não tinha memória, tá ligado? Aí eu fiz o vídeo com a minha coroa e viralizou, pá. Eu até falei esse bagulho já no passado. Aí, mano, o bagulho, o amigo esperou, mano, o bagulho chegar... 700 pra 800 pra falar que o bagulho era 50%. Falei, porra, mano. Tipo assim, tu criou o bagulho pra mim, mas eu te pedi, tá ligado? Ele, não, porra, eu... Aí eu meio que aceitei. Mas, tá ligado? Eu aceitei, mano, tipo assim, porque eu gostava do amigo, tá ligado? Falei, porra, anda essa porra pra lá, isso, aquilo. Mas tava me prejudicando, velho. Caía qualquer, tipo assim... Acho que dois, três meses seguidos, mano. Caiu um dinheiro altão, mano. Altão. Porra, na época que o Água Coca Latão tava auge... Porra, ele funfou de fazer dinheiro, o Água Coca Latão ali, tipo assim... Porque o Vagabudo entrava pra ver aquilo ali e via outros. Claro. E via outros, então foi muito dinheiro ali. E, porra, mano, o cara fazia mó tanto... Ele fazia um bagulho, ó... Aí 25% era meu, 25% da minha mãe e 50% dele. Não encaixava na minha mente, velho. É, não faz nenhum sentido. Não batia, mano. Porque, assim, o que que ele... Além de ter criado o canal, o que mais ele fazia? Porra nenhuma. Tá ligado? Que meus vídeos não são editados, tá ligado? Eu filmo ali na hora... E acabou, pô. Acabou. Tá ligado? Então, eu fiquei muito... Falei, mano, não dá, não dá, não dá, não dá, não dá. E eu empurrava o bagulho com a barriga porque eu gostava dele pra caralho. Não é como? Mas era amigo, tá ligado, mano? Eu, tipo, que... Eu não gosto de falar alguns bagulhos que o Vagabudo vai achar... É... Vítima. Eu não sou vítima, mano. Tá ligado, não? Não, mas tem muita gente que, tipo, assim, quando você fala a verdade... Ah, não é que eu faço vítima. Quem me conhece sabe que eu não... Eu não ligo pra esses bagulhos, eu sou muito sincero. E eu, como eu sou durão, sou sério, mas eu sempre tive falta do meu coroa, tá ligado, mano? Mas que ele é um pela saco, eu sempre quis ser um pai. Eu... Que ter um pai. E ser um pai também, né? Porque o meu sonho é ter um filho. Tô chutando pro gol lá na minha dona Maria direto. Uma hora o bagulho vai, tá ligado, não? Aí... Vaneiro. Aí, tipo, assim, mano... Aí, eu meio que... Eu adotei o amigo, tá ligado, mano? Tipo, assim... O bagulho que eu fiquei bolado é que montão... Ah, abandonou. Porra, mano. É muito fácil eu falar que tu abandonou alguém sem eu saber da história de vocês dois. Eu sabe... O exemplo, vocês são fechamento, tá ligado? Vocês têm algum parentesco? Não. Não. Mas vocês são fechamento pra caralho. Ele sabe do teu jeito, você sabe do jeito dele. Você se separar. Eu posso ser amigão dele. Mas eu não vou comprar barulho de nenhum dos dois porque, tipo assim... Eu posso ser amigão dele, mas eu te conheço também. A história dele vai ser diferente da tua. Não é porque ele é meu amigo que talvez a história tua tá errada. Talvez a tua pode tá certa. E montão que, tipo assim, mano, eu sou mais fechado. Ele gera mais tudo dado. Montão, quando o bagulho deu ruim, ficou do lado do amigo, tá ligado, mano? Mas caralho. Não. É muito absurdo ficar do lado do cara. Porque realmente não tem nenhum motivo lógico que justificasse ele ter direito de metade dos teus ganhos. Não tem nenhum raciocínio. Tipo, só não faz sentido, só não é justo. Tipo, ele tá ganhando pelo teu trabalho sem tá fornecendo nada pra você. Ainda 50%, se ele fosse um empresário ou agente, uma comissão justa seria 20, 15%. Aí, mano, é montão de gente ficou... Não tem nenhuma pessoa, mas também eu não dou aquele amor, não dou aquela atenção. Porque hoje, o cara te chamar de amigo, no patamar que você chegou, é fácil. Me chama de amigo lá, quando eu botava prego no chinelo ainda. Não tinha, viadão, era poucos. Aí, montão ficou do lado do cara. E eu, porra, mãe, geral falando. Porque o meu jeito, eu sou de poucos, amigo. Eu sou assim, mano. Eu faço montão rir, mas no meu dia a dia eu sou mais sério. Sou centrado, gosto de um papo maneiro. Porque eu gosto de trabalhar, sempre gostei de trabalhar. Eu odiava passar necessidade. Só não gostava de trabalhar na escola, né? Porra, na escola, eu não gostava de... Não, todo respeito. As criançadas, mano, estuda. Porque hoje eu sinto falta de bagulho de escola. Porque ainda não terminei, ainda não, tá ligado? Mas estudar é ruim, viadão. Eu não gostava da minha escola. Pô, todo papai, toda mamãe, ele tem vontade de falar. Filho, eu sei que é ruim. Mas ele fala, não, eu estudei o filme. Pô, estudar é ruim, não. Pô, vou te falar que eu falo pra minhas filhas. Pô, aí eu tô ligado que é chato. Mas é que, pô, tu tem que aprender a ler, caralho. Não tem o que fazer, tem que fazer. O foda é que na escola tem muita coisa que você não tem que aprender. Eles te enfiam pro goelar baixo também, né? Bom, mas tipo, aprender a ler e escrever. Ah, mas tudo bem não é isso que a gente tinha aqui. Mas é o mínimo, né? É o mínimo. Eu gostava de aprender a ler e escrever. Só tinha uma letra ruim. Porra, somos dois. É, eu tenho uma letra ruim aqui. Que letra aí? O que eu ficava chateado, que é um bagulho que eu ainda nunca entendi. É inglês. Aham. E outro bagulho é o X é igual o, eu não sei o quê, o Y. Mano, esse bagulho aí, se botar aqui, ó, 10 milhões de reais aqui, fala, negão, acerta e acerte o X, tem o valor do Y igual a Z. Pô, qual é, mano? Pode levar teu dinheiro. Que não entra na minha mente esse bagulho, não entra. Qual é, mano? Não tem um prêmio aí só pra eu tentar, não? Se eu tentar, não lembro nada, não. Se eu tentar, bota aí pra eu fazer uma música. Eu faço de qualquer jeito. Mas bagulho, esses bagulho de matemática com letras, nunca aprendi, tá ligado? E o bagulho do canal, mano, foi que foi esse bagulho. Aí eu juntei 100 mil real durante esse bagulho que aconteceu, tipo assim, a fama, eu consegui juntar 100 mil real e, porra, é, há dois anos e sete meses atrás, dois, não, eu era camelô, não, eu era guardi, eu era bagulho lá da creche. Há três anos e quatro meses atrás, vamos botar por aí, há três anos, há três anos. Porra, eu era camelô, tá ligado? Eu andava pra caralho pra vender uma água de cinco real. Aí do nada eu tinha 100 mil real. Do nada não, meu trabalho. Sim, mas... 100 mil real. Foi um boom, né? Foi muito rápido, tá ligado, mano? Foi uma explosão, seu sucesso. Tá entendendo? Muito rápido, 100 mil real. E eu 100 mil real ganhando um... Ganhando a metade, nem a metade que eu ganhava, né, mano? Eu ganhava 25, minha mãe 25 e ele 50. Tipo assim, olha quanto que ele deve fez. É mesmo. Tá ligado, mano? Fez 200 mil aí, pelo menos. Aí eu tive que, pra pegar de volta, acordo de advogado com advogado, eu tive que dar 100 mil real. Aí eu dei tudo, velho, meu dinheiro todo. Mano, vou falar pra tu. Quem me levou lá no bagulho foi até o... Não sei, pode falar que também não tem nada a ver, foi o Peixe. O Peixe que ficou no divisor de água. Ele, tipo, que ele... Ele conhece o cara, me conhece. Ele é amigo da minha mãe e é amigo do cara. Caralho, o maluco levou uma grana do caralho só porque ele criou um canal, né? Cara, eu acho que isso é um absurdo. Você não devia ter dado essa grana pra ele. Você perdeu na justiça? Foi isso? Não, o nosso bagulho na justiça é agora, em abril. É agora, em abril. E, tipo, assim... Por que que tu deu a grana? Eu não entendi. Pra desbloquear logo e... Não, eu dei a grana por quê? Porque ele tinha tomado posse do meu canal. Ah, então. Ele tinha tomado posse. Aí, eu tava muito triste, tá ligado? Não, mano? Tava muito triste. Eu não ia ter estrutura pra pegar um trampo aí, tá ligado? Não desmerecendo o trampo, porque quem me conhece sabe que eu gosto muito de trabalhar. Gosto muito. Mas eu tava muito chateado porque... Não foi um exemplo. O Dello. O Dello é meu empresário. Gosto dele pra caralho. Ele me conhece, eu conheço ele. Ele fica com um dinheiro meu. Eu fico com responsabilidade de algumas coisas dele. Que nós é transparente. Mas, tipo assim... E isso é o mais importante, pô. Mas o Dello, se aconteceu algum problema, eu posso ficar chateado. Porque eu não tenho um vínculo afetivo. Eu tenho um vínculo trabalhista com ele. Caralho, com o Luan, mano, eu tinha um vínculo muito afetivo. Tipo assim, eu chamava ele de pai, tá ligado? Chamava ele de pai. Pai, tá meu paizão. Tipo assim, eu dava presente a ele, eu gostava. Então, foi um bagulho que me afetou mais lá, tá ligado? E como, minha mãe me abraçava. Mano, e a gente de muito longe lá em casa. Pô, tô contigo. Eu abraçava os outros que eu nem conhecia. Eu chorava pra caraca, velho. Aí eu chorava, eu chorava. Não era por dinheiro. Eu tento falar pra rapaziada que não era pelo dinheiro. Eu não acreditava que aquela pessoa ali tinha feito aquele bagulho, tá ligado, mano? Eu não acreditava que, tipo assim... E quando eu dei os 100 mil real, mano, no banco mesmo, comecei a chorar, mano. Do nada, eu tinha 100 mil real ali. Aí eu dei, transferiu lá. 100 mil real. Aí ficou 532 reais na minha conta. Mano, eu chorei muito. E aí ele liberou teu canal. Aí liberou meu canal. Aí agora... Então ele, tipo, fez uma chantagem com você. sequestrou teu canal e cobrou... Eu não posso... É, eu não sei se eu... É, na tua opinião. Eu não sei se eu posso falar que ele sequestrou, porque... Na minha opinião... Ele tinha feito o canal, tá ligado? Ele que fez o canal. O bagulho tava tudo no nome dele, tá ligado? Tava tudo no nome dele. Eu não achei justo. Tipo assim, mano. Se os... Ah, é muito complicado. Porque eu também não sei até onde eu posso falar que o nosso bagulho tá na justiça, tá ligado? É, eu não sei se eu falo até, mano. Tipo, a gente é cara... Mas aí foi esse bagulho. E o YouTube não quer chegar a falar com você? Porra, quem... O Felipe Neto... Eu vi que o Felipe Neto te ajudou. O Felipe Neto falou um bagulho lá com o YouTube. Aí o YouTube deu uma atenção. Mas o YouTube falou um bagulho o quê? Nós não podemos ajudar em muita coisa, porque ele que criou o canal. E também... É... Aqui nós temos algumas coisas aí. Resumindo, tá até lá no meu Twitter, lá, mano. É aqui nós conversamos com o Twitter. Pau no seu cu. Resumindo, que tipo assim, ah, você começou agora em... Se fosse um exemplo, não que aconteça. Eu gosto muito do Felipe Neto. Meu amigo é o Whindersson. Eu gosto muito do Whindersson. Mas o Felipe também é maneirão. Pra mim é meu amigo também. Tipo assim, se fosse um Felipe, um Whindersson, algum cara pica, o YouTube ia botar a cara, tá ligado? Com certeza. Mas como, tipo assim, ah, ele estourou, mas daqui a pouco pode sumir. Meio que se foda, tá ligado? É, tá ligado? Essa é a verdade. Ah, o YouTube... Ah, bom, bem-vindo ao time dos que o YouTube cagou na cabeça, né? No primeiro momento. Que a gente sempre foi... O YouTube sempre nos fudeu, nesse sentido. Mas eu acho, tipo, pra mim isso não entra na minha cabeça, porque... É óbvio que ele não é o dono daquele conteúdo, tá ligado? Por mais que ele tenha criado o canal, o valor autoral da parada, com certeza, não é dele. Né? Aí, outro bagulho, que tipo assim, montou um gente... Eu não queria mais o canal, tá ligado? Eu não queria mais o canal. Porque tudo que era dele, que eu tinha feito com ele, igual até algumas músicas, eu não canto mais no meu repertório, algum bagulho eu tirei, porque eu botei agora o grupo da rapaziada que tá comigo, Nova Era, que é uma Nova Era, tá ligado, mano? Tudo que era daquela bagulho lá, mano, quando ele tava no bagulho, tipo, era mó... Lá no começo, porra, era só amor, no geral, quando o dinheiro entrou, mano, ficou mó geral brigar, vamos fazer a fofoca do outro, que é o bagulho, ficou feião, aí eu botei Nova Era, por quê, mano? Tudo vai mudar, tudo vai mudar. E eu não queria mais aquele canal, mas quando eu fiz o meu canal, mano, aí eu até, eu tenho até os prints lá, aí aparecia lá, é, o Negon da BL, aí, tipo, que o meu canal foi derrubado, porque, alegando, que eu tava usando a imagem, tá ligado? Tipo, pedindo, alegando o direito autoral, que eu não era meu, aí eu fiquei puto, que tipo assim, eu não podia usar, você mesmo, eu mesmo, tá ligado, mano? Que ele tava com posse do canal oficial, aí ele derrubava o bagulho, então, tipo, que ele não queria deixar eu andar no bagulho, tá ligado, mano? É mó parada, tá ligado? Caralho, que doideira essa porra, mané. Bom, mas isso aí, graças a Deus, tá andando. tipo assim, aí passou um mês, aí eu fiz um vídeo, ó, tô de volta, a bagulho como? Em sete horas bateu um milhão e pouco, em sete horas. Pô, te famosão tu, hein? Rapaziada, 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 em sete horas bateu um milhão e pouco, aí eu fiquei feliz, agradeci no Instagram, aí geral comentando, graças a Deus, sei o que, aí geral falando igual o bagulho que eu falo, Deus tá no barco, Deus tá no barco, tá ligado? é um bagulho muito louco e eu agradeço a Deus, tá ligado? O Delo, o Delo era, foi um cliente, tá ligado? O Delo me... Ele te contratou? É, porque tem um amigo dele que era muito meu fã, que é muito meu fã, ele me chamou, ele tipo me contratou pra ir no aniversário do menor do nada. Maneiro. Aí nós viemos lá do Rio, o Delo pagou tudo, ficamos lá na base do Delo, aí ficou eu e esse maluco do canal. Aqui em São Paulo? É, foi naquela mesma época que nós viemos aqui, tá ligado? Nós já tava aqui, tá ligado? Porque nós já tava aqui, não era, lembra? Aham, tu veio pra ir no Danilo. É, então foi tudo, tipo assim, tudo na mesma... Sincronizado. É, aí foi, depois de um maior tempão, aí tipo, esse maluco, ele contou a versão dele, foi igual eu falei no bagulho da história. Aham. Aí o Delo, graças a Deus, eu falei, mano, não foi assim, foi de outro jeito. O que é esse maluco? Qual a versão dele? O que ele tá falando? Pô, a versão dele, eu não sei, ele falou que minha mente mudou por causa do dinheiro, que algumas coisas que eu tava falando pros outros não eram verdade, mas tipo assim, mano, ninguém sabia desse bagulho. Antes de o bagulho estourar, ninguém nunca ouviu falar esse bagulho. Eu sofria quieto, só minha mãe sabe, só minha mãe, Deus e minha mina sabe como eu ficava chorando, eu falava, mano, não acredito que ele tá fazendo esse bagulho comigo. Então, tipo assim, ele foi correndo, contar a versão dele, pai, eu sou o vilão da história, tá ligado? Essa é a verdade. Cara, mas não tinha, assim, com todo respeito aí, a história e o caralho, não importa o que ele falar, cara, você podia ser o maior filho da puta do mundo que só pensa em dinheiro. É o teu conteúdo, caralho. Foda-se se você é o maior filho da puta. O conteúdo é teu, porra. Ele não tem nada com isso, porra. É muito louco essa porra aí, realmente. Não, pra mim isso não entra na cabeça como que alguém pode ficar do lado do cara. Na minha cabeça não entra, porque, mano, quem que for, você pega, vamos mudar o contexto, colocar um, o cara que faz espada. O cara foi lá, tá todo dia fazendo espada, várias espadas picas, colocando as pessoas comprando tal, aí o cara que deu o nome do terreno do cara, onde ele tá, onde ele tem a loja dele, tá pegando metade da grana dele. O cara que deu o nome do terreno. Tipo, você deu o nome do terreno, o que que tem a ver com o terreno?